E um homem morreu ontem, ontem também, no início da noite já, em um acidente gravíssimo, uma BR-277 em Cascavel. Um telespectador aqui da TV Tarobar vinha logo atrás e gravou tudo. As imagens foram passadas em primeira mão para Tarobar por um telespectador, que dirigia o carro logo atrás do caminhão que se envolveu no acidente. Veja que o fluxo de veículos é intenso e a carreta segue, quando, de repente, ocorre a batida frontal com o carro. Depois do impacto, a carreta perde o controle e tomba na rodovia. Veja novamente e perceba que uma mulher que caminhava às margens da BR corre, para não ser atingida. Foi por pouco. Napoleão Pérez de Araújo Lima, de 29 anos, condutor do Uno, morreu na hora. Ele seguia sentido Cascavel, Curitiba, e realizava uma ultrapassagem, quando bateu de frente com a carreta. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram no local, o motorista, infelizmente, já se encontrava em óbito. E o motorista do caminhão saiu ileso, foi uma vitima ilesa, não teve ferimentos. O IML foi acionado e o motorista do caminhão recusou atendimento e encaminhamento ao hospital. A carreta estava carregada com o frango congelado e, depois da primeira colisão, ainda bateu num celta. As duas pistas ficaram interditadas por mais de uma hora e o trânsito de veículos foi desviado para o acostamento. Rapaz, essa é uma imagem que não tem nem que alguém reclamar, alegar que, de repente, o cara foi fechado por alguém ou que o motorista do caminhão que invadiu a pista contrária, o motorista do caminhão estava certinho, a imagem é bem nítida. Agora, o vacilo do motorista do Uno, da Fiorina, não sei nem, reparei, que carro que é aquele lá, Robertinho? Que carro que é, Sérginho? Não reparei que carro que é, aquele veículo ali, também não fiquei reparando. Uno, né? É muita irresponsabilidade, cara. Olha, você viu que multas para quem faz ultrapassagem em local proibido, está girando em torno de R$ 1.900,00. É uma paulada, hein, cara? É uma paulada. Você pode ter certeza, o cara só vai prestar atenção, só vai começar ultrapassando um local que pode, sem fazer essas coisas horríveis no trânsito, nas rodovias da nossa região, quando tomar uma única multa e ter que pagar R$ 1.900,00 cruzeira, hein, dói no bolso. Aliás, bota dói no bolso assim, né? E daí o cara está lá numa rodovia e vai me fazer uma ultrapassagem de cara com o caminhão. Olha, onde que está com a cabeça? Eu vou tirar, em específico, tirar esse carro de lado, e vou falar no geral. Onde está com a cabeça de um motorista fazer uma ultrapassagem num local proibido? E como que não consegue dar de cara, ver uma carreta vindo no sentido contrário? É muita falta de atenção, gente, no trânsito, e que vem fazendo inúmeras vítimas fatais no Brasil todo. Olha, não adianta ficar perdendo tempo falando, hein? Não adianta ficar falando. Porque eu falo, 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 todo mundo fala, mas daqui a pouquinho, você vai ver, daqui a pouco tem outro acidente com morte aqui porque alguém fez cagada. Usou o termo português, claro, não pode falar, já falei, já falei, vou falar, porque é o português, é o que os caras estão fazendo. É muita cagada no trânsito mesmo. Duro, rapaz. E a gente vai continuar computando vítimas e vítimas fatais aí e ninguém faz nada. Faz nada. Aliás, o pessoal até faz, tenta mudar alguma coisa, mas o motorista é imprudente demais. A culpa em 90% dos acidentes é do motorista.